Yasmin! Tu não tá acompanhando essa saga? Não estou, infelizmente. Não entra na sua rotina acompanhar informações sobre podcasts assim? Não. Nunca vi você falando disso. A gente já falou várias vezes. Várias vezes. Nunca vi Yasmin falando. Não? Não. Só vejo você dando bom dia. Todo dia você dá bom dia, não aguento mais. Não, não é, já não tô dando bom dia. Você quer que ela não deseje bom dia? Lógico. Por quê? Porque todo dia ela quer bom dia. Não é impossível todo mundo ter um bom dia. Eu tô desejando. Não tô falando que eu tô tendo. Isso é uma dissimulação. Não é uma promessa. Por isso que as pessoas se matam de depressão. Porque você fica vendendo um dia-a-dia que é irreal. As pessoas ficam te baseando no seu padrão. Muito pelo contrário. Vendo um dia-a-dia real. Sem filtros. E morrendo assim com Covid. Falando. E eu postei. Falando como? Eu postei. Ela é o Chewbacca do Bom Dia. Nobre deputado. Entendeu? Eu posto a realidade. E você responde o Bom Dia. Eu sabia. Eu? Nunca respondi. Que mentira. Eu vou te dar um exposed aqui. Olha. Ela vai... Duvido o que você faz. Não. Não vou mostrar. Mas tu responde os Bom Dias. Olha. Quer falar mal do meu Bom Dia? Será que é os seus assessores respondendo o Bom Dia da Yasmin? Não. Eu admito que eu sou o gado da Yasmin. Que momento. Senhoras e senhores. Que momento. A gente não podia terminar a exposição sem isso. O chat tá... Eu já tenho minha... Eu já tenho minha programação já. Eu vou ter filhos depois dos 30. Conhas-me. Putz. Você sabe que tem um nome do chip nosso, né? Não sei se você conhece aquele desenho. Kim Possible. Porque isso é Kim Possible demais. Tu ficou triste agora. Essa nem ouvi chegando. Nem ouvi. Não, calma. Possible. Possible é possível. Kim... Não. Kim Possible. Não aceito. Ai, que maravilhoso. Pois eu entro aqui com uma arma na mochila, mas todo mundo sabe por quê. Daí... É verdade. Eu desejei um bom dia hoje no Instagram, né? Ela desejou. Você achou que ia ser um dia perfeito? Você acreditou. Você me prometeu. Só falei o nome do desenho. Nome do desenho, o nome do chip. Só isso que eu falei. É nóis, Kim. Inclusive aquele corte teu, você sabe que encheu de viu, né? Qual? Você falando isso aqui no Flo, sobre isso. Tá vendo? O que você falou da Yasmin? Yasmin, é uma parceria comercial. É a gente... Nosso relacionamento. Pesado. Precisamos fazê-lo. Você sabe que já teve gente que namorou assim, né? Que depois assumiu, depois de um tempo assumiu. De marketing? Que namorou. Aham. Vários, acho. Não, mas que assumiram depois. Ah, tá bom. Tipo, a menina falou, foi, o cara falou, foi. Mano, Yasmin, ia bombar. Pensa direito. A menina postou num livro. Quem foi, Dani? Você lembra que a gente falou dessa noite? Ia bombar porque eu sou árabe? Também. Xenofóbico? Na verdade, é xenófobo. Não existe xenofóbico? Não. Cris, ela é professora de português. Xenófobo? Ah, é, né? É, não. Porque faz sentido, realmente. Xenofóbico? Xenofobia? Aí você tem, é, você teria um problema com o xenófobo. Entendeu? Uhum. Entendeu? Exato. Faz sentido, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Grande Kim Kataguiri. Aulas. Tá vendo? Aulas. Tô te seduzindo, corrigindo. Definitivamente. Essa é a hora que a gente agradece todo mundo que ficou até aqui com a gente. Agora que eles tão assim, ó. É. Agora que eles tão on fire. É. Quer, a gente deixa a Vital mais um pouquinho? Eu vou... Não, a gente agradece. Ele tem um voo, gente. Infelizmente, olha aí. Não, eu ainda tenho mais cinco minutos de... É agora, olha. Tenho mais cinco minutos de... E você não sabe. Sempre vão não atrasar. Eu tô precisando muito ir no banheiro. Com licença. Nossa, Cris. Nossa, Cris. Oi, o Laquim. Enfim sócio. Que pena. Desculpa. E aí, Yasmin? Conta aí pra nós. Conta o quê? O que você curte fazendo tempo livre? Cara, eu gosto de ir ao parque, gosto de praticar esportes, gosto de passear na Paulista. Caralho, me fudi. Nossa, não tinha ao parque nem de praticar esporte. Olha aí. Que ótimo. Então eu tô indo bem. Que desgraçado. Pisa mesmo. Pisa. Pisa. Pisa que gruda, né? É esse o ditado. Não, eu não tô tendo tempo livre na real. Eu não tô tendo tempo livre, então... Que coisas que te movem na vida, Yasmin? Café. Não. Tô falando de coisas mais profundas. Tô falando de propósito. Tô falando que você vai chegar na sua idade velha e você vai olhar pra trás e vai falar, caralho, a minha vida valeu a pena porque eu fiz isso. O que é? Cara, fiz merda, né? Isso. O que me move assim é mais a arte, né? Todo o lance artístico, seja no entretenimento, na música... Você quer deixar uma marca pra posteridade que é de arte. Exato. Ela foi uma boa criadora de conteúdo. Ela se conectou com pessoas, ela entregou um conteúdo de qualidade, seja no ramo de podcast, seja na internet, seja na música, que eu também tenho o plano de ir pra música, né? Ah, é? De cantar? Uhum. Olha só. Tenho o plano de lançar umas coisinhas autorais aí. Eu te conheci por causa das suas imitações. Exato. Eu acho que, inclusive, você deveria fazer mais, porque eu sinto muito falta de você fazendo imitações. Então... Só que eu acho que você meio que ou enjoou ou não curte mais fazer. É, deu uma saturada, porque pensa, vários meses fazendo só isso, entendeu? Aí meio que deu uma saturada. Mas toda vez que me pedem pra fazer, eu faço. Cris, pode voltar. Já que você voltou aqui. Pode sentar aqui, minha linda. Eu tava esperando terminar o assunto. Tá olhando? Tava esperando terminar o assunto, tava vendo de camarote. É, sim. Inclusive, muita gente comenta sobre a Letícia. Letícia Chiraquim. Letícia Chiraquim. E ela também imita vozes, né? Também imita vozes. Então, o pessoal fica comentando. É a Kim, Letícia ou Yasmin? Ah, é? Tá com ciúminho? Eu não. As pessoas... Ai, por que que eu voltei, gente? Isso não era a hora ainda. Voltou pra fazer o encerramento, porque ele vai viajar. Hum... Porque eu gosto de dubladoras. Entendi. Eu conheço várias e vou te dar os nomes, tá? Boa. E aí? Que eu não sou dubladora, eu sou imitadora. Toma! Então, muito obrigada a você que ficou aqui. Não deu certo. Eu só tô dando tapa na cabeça do menino. Tem que saber, como um bom político... Tudo bom? Ódio, ódio, eu expresso na forma de lei. Então... Você vai mandar alguém me casar? Não, ele falou que vai... Eu vou tributar podcast. Ele falou que vai tributar podcast. Como um bom político, você sabe a hora de admitir que perdeu uma batalha. Quem disse que político sabe admitir que perdeu? E quem disse que ele é um bom político? Nossa! Porra, Yasmin! Meu Deus, isso aqui só melhora. É nóis quem? É nóis nada. Olha... É nóis o quê? Rancoroso do caramba. Deixou o high five dela no vácuo. Deixou. Deixei mesmo. Vou deixar. Então tá bom. Não adianta, não vou te perdoar. Tá bom. Quero nunca mais olhar na sua cara. Sério mesmo? Sério. Vai ser difícil. Tô muito ofendido. Tá bom. Tá de verdade? Tô. Como que eu posso fazer pra me redimir? Casar comigo, ter filhos é terceiro. O Mohamed Kataguiri vai ficar esperando nascer. Seria legal ter o Mohamed Kataguiri. Foi só mais. Pronto. Fechou? Fechou. Não fechei, não. Esse contrato não tá bom, não. Não vou me comprometer aqui, não. Ó, mas você que ficou até agora, já deixa o like nesse vídeo, tá? A gente entregou tudo pra vocês hoje aqui, tá? Tudo que vocês queriam. É. Pra mim, você não entregou nada, não. Ah, meu Deus. Deixa o like aí. Deixa suas redes sociais aí, Kim. É... Kim Yacine. Não. Kim Yacine. Arroba. Tô mudando agora. Kim Possible. É bom. Ô, e aquela sua foto de perfil? É o que aquilo lá? É porque as pessoas ficavam me mandando muito aquela foto. Eu fiquei de saco cheio e botei de perfil. Elas pararam de mandar. Só que agora eu vou trocar pra figurinha que vocês fizeram depois de... Vão voltar a mandar. Vão voltar a mandar. O que que é a foto? Sou eu. Alguém amassado. Sou eu. Como se fosse um bonequinho assim, com o dedinho assim pra fora. E aí alguém fazendo carinho assim com o pente assim, né? Parece que alguém pisou na cara da pessoa e colocou na foto de perfil. Entendi. É um bonequinho de Kim que fizeram. É como se fizessem você a traseira de um Ford Ka. Noventa e sete. Achatadinha. Achatadinha. É isso então. Então acabamos por aqui. Boa viagem pra você. Obrigada por ter vindo, cara. É, eu agradeço o convite. Eu tô sentindo na voz dele um... Ele não tá feliz. Um rancor. Tu não me odeia, tá? Ele vai taxar podcast. Olha, se sair eu molei. É culpa da Yasmin. Não é culpa minha, não. Tirem todo o dinheiro da Yasmin. Deixa ela passando fome. Aham. Que daí ela vai gostar de você, com certeza. Eu vou correndo, meu Deus. Era isso que faltava. Minha primeira opção... Filha da puta. Caralho, mano, Yasmin é uma máquina de fora, velho. Chega. Melhor terminar o podcast. Melhor, né? Tem um outro. Exato. Já estamos terminando tanta coisa. Então, muito boa noite, todos. Aeee! Pazes! Pelo menos no high five, meu Deus do céu. Então é nóis! Até amanhã, gente. Beijo! Um beijo. Obrigado.